Essa pergunta é pra você depois que você assistir. Por favor, eu estou aqui. Na verdade, o que é um palco? Qual que é um espaço? Onde a gente conta uma história? A gente não dividiu o palco em um, dois, três e quatro. A gente trouxe vocês pra dentro do nosso universo. Tudo isso aqui é o nosso palco. Se a gente fosse fazer dele um palco italiano, a gente ia começar aqui a bancada dali pra fora. E vocês iam ter que assistir a gente passeando aqui. Só que, como é tudo muito grande, aí você começa a ter outras referências daquilo que eu estava falando. Isso aqui deixou de ser um palco e virou uma cidade serandável. Onde vocês são parte disso. Ao entrar, vocês estão quase um... Você olha aquela plaquinha Fleet Street cheia de sangue e é quase um parque para entrar, reze para sair. Mas fazer parte disso é muito emocionante. E essa troca, que é uma troca... Você está sentado aqui, eu vou passar do seu lado. E o couro vai fechar a sua mesa. De repente você não vai ver aqui porque o ator está na sua frente. Mas o ator é o que eu quero ver. Ah, então tá bom. E é essa sensação, é uma sensação inédita para mim, fazendo. Eu já tive, né, com plateias desse tipo, mas fazendo. E eu posso dizer que essa troca é muito enriquecedora. Tem a questão também da tua própria interpretação. Eu vejo por mim, assim, bastante espetáculo, teatros bem grandes, né? Essa proximidade, essa distância, te leva para um tipo de interpretação mais expansível. E essa proximidade, ela te possibilita fazer sutilezas. A buscar sutilezas. Porque o cara está aqui do teu lado, ele vai perceber a verdade. Não tem espaço, né, para não ser de verdade. O cara que a Fernanda acusa, que é muito bom, não precisa interpretar. Se interpretar, já está bom. Não precisa mostrar. Isso eu vou levar para a minha vida. As pessoas tentam interpretar, não precisa. Interpreta e a função do público é enxergar tudo isso. É mais desafiador, mas é muito mais prazeroso, né? Aperto, assim, você vê a reação da pessoa no livro. Eu queria aproveitar para falar da experiência também de estar aqui. É, uma experiência. Do público, né? Uma experiência imensiva. O público está aqui participando. A gente tem a gastronomia, a gente criou um peru vegetariano. A carne é só na loja da dona Lula. Eu não compro o óbvio. A loja da loja é o peru vegetariano. A gente tem os doces também de terror, que a gente colocou o produto e pegou no doce. As áreas instagramáveis, as placas, tudo a gente fez pensando no produto. Eu tenho ação, a gente está sempre sentada ali onde vocês estão. Pensando, né? Em novidades, o que a gente pode fazer. Para proporcionar, né? No teatro, de toda essa riqueza, mas de entretenimento. Que vocês saibam daqui, melhores, né? Na temporada, curta nessa experiência. Isso.